Olá, hoje nós vamos falar sobre o genoma humano. O genoma humano nada mais é do que toda a informação genética de um indivíduo. E esse genoma está separado em genoma nuclear e genoma mitocondrial, fazendo referência aonde está essa informação genética dentro das nossas células. Então, o genoma nuclear fica no núcleo e o genoma mitocondrial dentro das mitocondrias. O genoma nuclear é a maior porção da nossa informação genética. A gente tem aproximadamente 3 bilhões de nucleotídeos codificando essas informações genéticas. E é também a região onde vai ter a informação genética que a gente herda, tanto do nosso pai quanto da nossa mãe, tanto do espermatozoide quanto do ovo. Já no genoma mitocondrial, a gente vai ter bem menos informação. Essa informação fica ali dentro das mitocondrias, que são as organelas que produzem energia para o funcionamento da célula. E aí a gente vai ter mais ou menos uns 17 mil nucleotídeos. Então, bem poucos genes associados a esse genoma. Mas é uma parte que tem ali algumas particularidades. porque as nossas mitocondrias vão ser sempre herdadas do óvulo. Então, é uma herança quando a gente tem alguma doença genética associada a mutações no DNA mitocondrial, é uma herança sempre materna. Que é diferente dos outros padrões de herança que a gente vai ver nos próximos vídeos, os padrões de herança meindelianos. E aí E aí E aí